Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa botinha para bebê, que é um caninho alto, né? Que é pra um bebê de 8 meses, 9, 8, 9 meses. É uma botinha um pouquinho maior. Bem fácilzinha de fazer e ela é feita com um ponto puff, né? Bom, o material que nós vamos utilizar pra fazer a botinha. Pra fazer a florzinha, nós vamos precisar de sobras de linha, certo? O botãozinho, a agulha de tapeceiro, pra tu prenderes, né, a florzinha. Pra fazer a flor, eu estou utilizando a agulha de crochê 1,75. A lã é pra bebê. Nós vamos precisar também de tesoura, pra cortar as sobras dos fios. E pra fazer a botinha, eu utilizei lã normal, não para bebê, certo? E, gente, essa lã, pra cada... pra vocês fazerem os dois pezinhos, eu recomendo dois novelinhos de 40 gramas, certo? Pra não faltar, pra tu não ficar... vai sobrar, mas pra tu não ficar naquelas, tipo, comprei um novelo só e puh, não vai dar. Então, compra dois, certo? Então, tá. Então, o material é esse e a botinha é essa. Vamos começar, então? Gente, pra começar a sola do sapatinho, nós vamos botar 15 correntinhas e a agulha de crochê é 3,5, certo? Na 1, 2, 3, na quarta correntinha, tu vais fazer um ponto alto. Tu vais fazer um ponto alto para cada correntinha. Um ponto alto pra cada correntinha, certo? Vai até o fim. Fiz 15 correntinhas, na quarta correntinha eu fiz o primeiro ponto alto e agora eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha, certo? Então, tá. Então, tu vais terminando, vai até o fim das tuas correntinhas aí, que eu vou até o fim das minhas correntinhas aqui. E já vou voltar e vou mostrar o que nós temos que fazer. Certinho? Gente, voltei e terminei até o final da minha carreira, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correntinha, vamos dar uma laçada e aqui dentro do ponto alto, nós vamos fazer 4 meios pontos altos. Ó, 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 meios pontos altos. Vou dar uma laçada e agora eu vou trabalhar em meio pontos altos até o final. Já vai prendendo esse fiozinho que sobrou aqui, ó. A gente pega no meio, ó, gente, no meio, não no fiozinho, ó. 1, 1, 1 e vamos até o fim. 4, todos os meios pontos altos, ó, bem no meinho, ó. Pega no meio, ó. Até chegar ao final. 4, todos os meios pontos altos, ó, bem no meio, 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 ó. Para vocês, né, um modo diferente de fazer. Eu achei bem interessante, que eu aprendi e resolvi trazer pra vocês. Estamos chegando ao final. Ó, fizemos até aqui. Agora, nós temos essa partezinha aqui, tá vendo, das correntinhas? Aqui, nós vamos colocar quatro meios pontos altos também. Um, dois, três, e quatro. Agora, nós vamos continuar dando a volta, ó, no meio, pega sempre no meinho ali, gente. Um, e vamos até o fim. Tudo com meio ponto alto. Certo? Até chegar ao final. Aí, vocês vêm até aqui, trabalhem até aqui, que eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer, certinho, que eu vou chegar até ali também. Gente, terminei aqui, ó, e cheguei até onde eu falei pra vocês que eu iria chegar. Olha, aqui, nós já chegamos aqui naquela voltinha, agora, nós temos que unir. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Certo? Fechamos. Agora, nós vamos subir uma, duas correntinhas, porque nós estamos trabalhando com meio ponto alto. E agora, nós vamos duplicar, vamos aumentar. Então, para cada uma dessas voltinhas aqui, nós vamos botar dois. Então, aqui, já tinha um. No mesmo pontinho, nós vamos colocar... Peraí, vamos ver direitinho aqui. Aqui mesmo. Vamos colocar mais um meio ponto alto. Então, aqui, nós temos um, são dois. No próximo. Um, são dois. Ó. Nós vamos um, no último, e são dois. Certinho? Então, agora, nós vamos trabalhar meio ponto alto, normalmente, até chegar o final da carreira. Certinho? Então, vamos lá. Terminem aí, que vocês vão ter, que eu vou terminar o meu aqui, tá? Já vou. Gente, cheguei até o final, onde eu havia dito pra vocês. Agora, nós temos que duplicar, como nós fizemos deste lado, nós temos que duplicar deste lado. Simples. Dois, dois, né? Tudo em meio pontos altos. Altos, certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Um. Dois. Até o final dos pontinhos da curva. Bem facilzinho. Gente, este solado, se tu quiseres fazer com um bebezinho com um pezinho um pouquinho maior, tu podes fazer, só que daí, tu vai ter que aumentar, fazer mais aumentos, entende? Aí, tu vai fazendo mais aumentos, mais aumentos. Bom, agora, nós vamos continuar fazendo normalmente, sem duplicar. Até o final. Nós vamos chegar até o final e depois vamos unir aqui com um ponto baixíssimo, certo? Então, tu termina aí, que eu vou terminar o meu aqui e já vou voltar e vou dizer pra vocês como é que vocês têm que fazer. Certo? Então, tá. Bom, cheguei até o fim e agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha. Agora, nós vamos subir com duas correntinhas. Uma, duas. Vamos dar uma laçada e no próximo ponto nós vamos fazer dois pontinhos no mesmo local, certo? Um. Opa. Dois. No próximo, um. Um ponto só. No próximo, um. Dois. No próximo, um. No próximo, um. Dois. No próximo, um. E agora, tu faz normalmente meio ponto alto até o final da carreira. Certo? Tu vai chegar até o final, até onde tu não tiveres os aumentos. Depois nós vamos, vocês trabalhem, então, até aqui, que eu vou depois mostrar pra vocês como é que vocês fazem, tá? Já volto. Cheguei, gente, até onde eu tinha dito pra vocês. Agora, nós vamos começar. Vamos fazer. Faz um e no próximo nós vamos fazer um, dois. Faz um e no próximo, um, dois. Faz um, meio ponto alto e no próximo, dois. É um, normal e um aumento. Um, normal e um aumento. Um. Vamos ver se tem mais aumentos. Tem mais um. Um. Dois. Agora, segue normalmente com meio pontos altos sobre meio ponto alto, até o final. Viu que diferente esse solado? Gostou? Eu gostei, eu achei bem legal pro bebezinho, que já tem um pezinho um pouquinho maior, né? Aí, tu consegue fazer um soladinho maior. Ó, estamos quase no fim, vamos fechar com ponto baixíssimo ao final da carreira. Fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha e assim que tá ficando a tua solinha, ó. Certinho? O avesso. Tá certo, gente? Agora, vamos para a próxima carreira. Gente, a próxima carreira nós vamos trabalhar em ponto puff. Se tu quiseres fazer um solado um pouco maior, é só tu dobrares os pontos aqui. Tipo, antes eu fiz um e o próximo ponto, dois pontos, mesma carreira. Tu pode fazer assim, trabalha três e dobra um. Trabalha três meios pontos e no próximo ponto, tu dobra. Tu pode fazer assim até chegar ao tamanho do solado que tu achares bom. Agora, nós vamos fazer, subir três correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar o ponto puff. Que é assim, ó. Segura um e não faz nada. Dois. Deixa tudo as laçadinhas aqui. Três e vamos trabalhar quatro vezes. Quatro. Vamos dar outra laçada e vamos puxar tudo junto. Agora, a gente fica um pouquinho difícil de puxar, porque são muitos pontinhos. Ó, puxou e fecha. Dá uma laçada, pula um ponto de base. No próximo, a gente vai pegar, pula um ponto de base. No próximo, a gente vai pegar só a parte de trás, ó. Só a parte de trás. E vamos lá. Entendeu ali como é que eu fiz? Dei uma laçada. Eu não vou pegar assim, ó, os dois Vzinhos. Eu vou pegar só um Vzinho. Entendeu? Então, tá. E vamos de novo. Um. Dois. Três. Tu pode fazer com três também, se tu quiseres, né? Quatro. Não tem problema que fique meio alargadinho assim, um pontinho. Não tem problema. E fecha. Próximo, pula um ponto, pega só na parte de trás. E assim tu vai fazendo, gente, até tu terminar da volta toda. E quatro. E puxa. É difícil, mas a gente vai puxando até conseguir. Ó, não deu. Vamos de novo. Às vezes acontece. A gente tem que ir até conseguir. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Gente, aí tu faz assim, ó. Tu vai até o final da tua carreira. Que eu vou terminar e vou mostrar como é que a gente tem que fazer no final. Certo? Então, tá. Termina aí, que eu vou terminar aqui. E vou mostrar como é que vocês tem que fazer o resto. Finalizar aqui. Certinho? Já volto. Gente, voltei, então. Já terminei. Fui até o final da carreira. E agora, pra finalizar a carreirinha, nós vamos prender aqui, ó. Tá vendo esse vãozinho aqui? É nesse vão que nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir uma, duas, três correntinhas e vamos trabalhar em ponto puff nesse vãozinho mesmo. Certo? Um. Dois. Três. E quatro. Puxa, fecha e vamos assim em toda a volta do sapatinho. Sempre nós vamos fechar a carreira dessa forma que eu mostrei pra vocês, certo? Sempre vai ser sempre assim. Bom, gente, então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar agora por três carreiras ao total. Nós estamos na segunda, temos que fazer mais uma carreira de ponto puff, que vai ser o corpinho do sapatinho, que nem mostra aqui, ó. São três carreirinhas de ponto puff, certo? Nós estamos na segunda carreira, ó. Tô fazendo a segunda carreira. Então, vamos fazer assim, ó. Vocês vão pegar, vão trabalhar até as três carreiras. Depois, eu volto já com as três carreiras. Finalizem o ponto e cortem. E escondam o fio. Certo? Tudo isso. Não vai esquecer. Trabalhem as três carreiras de ponto puff, corta o fio e esconde o fio. Eu vou voltar, vou terminar as minhas três carreirinhas de ponto puff. Vou voltar e vou mostrar como ficou e vou mostrar como nós vamos fazer o peitinho do pé do sapatinho. Certo? Então, tá. Terminem aí as três carreirinhas que eu vou terminar a minha aqui e já volto. Gente, voltei e terminei já a partezinha do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos fazer o peito do sapatinho, que nós vamos fazer separado. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos fazer cinco correntinhas. Cinco correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Certo? Fecha com ponto baixíssimo. Vou pegar e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos, vamos dentro da argolinha, nós vamos já segurar o fiozinho que restou e vamos prendê-lo e vamos fazer um ponto puff. Um, dois, três, quatro e puxa. A mesma história que ela. E fecha com ponto baixíssimo. Serra, né? Fecha. E vamos fazer uma correntinha. Vamos fazer mais um ponto puff. Um. Puxa fio. Um. Dois. Três. Quatro. E fecha. Opa. E fecha. Gente, dentro desse anelzinho, se tu achou que ficou muito apertadinho, tu faz com seis correntinhas, tu vai fazendo. Mas o ideal é ficar mais apertadinho pro nozinho não aparecer. Agora, vamos fazer mais uma correntinha. Agora, vão ser seis pontos puffs dentro do... Desse anel. Desse anel. Dois. Três. E quatro. Certo, gente? Entendeu? Então, tá. Então, vamos fazer assim, ó. Vocês terminem aí os seus pontinhos puffs. Eu fiz três aqui com vocês. Nós vamos ter que fazer mais três aqui. Tu vai apertando que ele vai dar pra fazer aqui nesse espacinho, sim. Terminem os seis pontos puffs ao total. Que eu vou voltar e vou mostrar qual é a próxima carreira que a gente tem que fazer. Já volto. Gente, olha só. Voltei, já fiz os seis pontos puffs. Olha como fica bem apertadinho. Apertado, mas vai. Aí, olha só. Eu terminei aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que eu fiz, ó. Vamos. Quando eu cheguei no final, ali, ó. Cheguei no final, eu vou pegar, vou fazer uma correntinha e vou fazer o mesmo esquema que a gente fechava antes lá na última carreira. Nós não vamos fechar aqui nas três correntinhas. Nós vamos fechar nesse vãozinho aqui. No mesmo esquema como nós fizemos no corpo do sapatinho. Certo? Agora, nós vamos fazer três correntinhas pra subir. E vamos fazer neste espaço aqui, mais dois pontos puffs dentro de cada espaço. Aí, vai crescer, né? Vai ficar grande. Então, ó. Um. Dois. Três. E quatro. E fecha. Opa, perdi. Vamos de novo. Vamos. Aqui, ó. Puxa, fecha e faz uma correntinha também. Vamos fazer mais um ponto puff aqui. Um. Dois. Três. E quatro. E esse aqui, gente, vocês também podem usar como florzinha de algum quadradinho, de algum square que vocês quiserem fazer. Também serve. Certo? Agora, nós fizemos, ó. Dois pontos puffs em um espacinho. Fechamos. E vamos fazer uma correntinha. Peraí. Ó. Vamos fechar. E vamos fazer uma correntinha. E agora, vamos seguir fazendo aqui, ó. Dá um espaço de correntinha. Entre uma e outra, ó. Nós vamos dar um espaço de correntinha também. Um. Dois. Três. Três. E quatro. E fecha. Entendeu, gente? E assim, vocês vão fazendo em toda a volta. Se vocês quiserem aumentar, essa vai ser para esse sapatinho a última carreira. Se vocês quiserem fazer um sapatinho maior, um peito maior, vai, tu pode fazer mais uma carreira ainda. Aí, aqui, ó. Olha como é que tá ficando. Aí, aqui, vocês vão dobrando, ó. Dobra aqui, dobra. Daí, vocês vão sempre aumentando o número de vezinhos, ó. Ficam uns vezinhos. Ó, vezinho aqui, vezinho aqui. Daí, tu vai duplicando. Mas, essa aqui, vai ser a última carreira do meu sapatinho. Então, gente, vocês terminem essa carreirinha. Que eu vou voltar. E vou mostrar como é que vocês têm que fazer pra prender no sapatinho. Certo? Terminei que eu vou terminar a minha carreira aqui. Já volto. Ó, gente. Voltei e terminei já. Olha como é que ficou. Terminei já o... A meu peitinho do pé. Agora, tu pega o teu sapatinho, teu corpinho, e vê qual é o lado que tu acha que tem mais cara, assim. Que vai ser a frente do teu pezinho. Então, tu vai pegar e vai ser assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Então, tu vai marcar mais ou menos aonde tu vai começar. Certo? Tu vai começar aqui. Tu vai prender ele todo com pontos baixos. Ó, onde mais ou menos eu quero pegar. Eu quero pegar... Vamos ver. Hum, peraí. Vamos marcar direitinho. Tu tem que marcar direitinho, né, gente? Senão... Já viu. Aqui. E aonde, por onde tu vai prender? Por esses vãozinhos aqui que nós temos, ó. Pelos vãozinhos entre os pontinhos. Certo? Eu quero marcar ali. Então, nós vamos fazer assim. Ó, desmarquei. Marquei. Não tem problema. Aqui, ó. E pra cada vão, eu vou fazer... Um ponto baixo. Dois pontos baixos, desculpe. Pra cada um, nós vamos fazer dois pontos baixos, ó. Ó, esse aqui. Daí, tu vai prendendo um por um, ó. Fez um. Opa. Dois, pra ficar bem presinho. Ó. Pega um vão aqui, com outro vão lá. Não deu. Aqui, puxei. Cuidado, gente. Pra tu não puxar fio. Dos pontinhos puff, ó. Um por um. Pega um por um, ó. Se tu quiseres, tu pode pegar e marcar já onde tu quer mais ou menos deixar. Prender. Pode deixar marcadinho já, né? Se tu acha que fica mais fácil pra ti. Certo? Então, tu vai dando a volta. Vai dando a volta. Até formar o peitinho do pé. Só pega por entre os vãozinhos, ó. Viu? Fácil, né? Daí, ele vai ficar preso assim, ó. Vai ficando preso assim. Tu não precisa apertar muito, pra deixar mais frouxinho, né? Aí, tu mais ou menos vê onde tu quer prender, ó. Eu já tô quase chegando no final. Tem que deixar na mesma altura, né, gente? Não vai deixar torto. Por isso que é legal tu prenderes com... Antes, dá uma marcadinha. Tipo, ah, é mais ou menos aqui. Vamos ver se já tá na altura certa. É, já tá na altura certa. Olha como é que ficou. Sobra no início, tu mostra, tu pega ali, tu vê assim, olha, não deu, não dá. Vai ficar estranho, vai ficar pequeno. Mas não, ó, gente, sobra um espaço legal pra tu botares o pezinho do bebê. E fica assim daí, ó. Tu pode dar uma levantadinha na hora, mas ele fica preso dessa forma, ó. Viu? Tu quer deixar fundinho, tu pode deixar fundinho assim. Certo? Então, tá. Prendeu direitinho. Vamos ver se eu prendesse... Prendesse... Prendesse mais um aqui, ó. De repente fica... Vamos ver como é que fica. Um... E dois. Vamos ver. Vamos puxar o fio. Aí fica apertado, ó. Não, 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 não é assim. É só nesse aqui mesmo. Pronto. Certo? Agora, nós vamos fazer, então, o caninho do sapatinho. Certo? Vamos começar a fazer o cano do sapatinho, então. Gente, pra fazer o caninho do sapatinho, primeiro nós temos que fazer... Circular com tudo, com pontos altos, certo? Então, nós vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui um ponto alto. Um. Aqui. No pontinho ali, no ponto puff, um ponto alto. Vai ser um ponto alto pra cada... Pra cada ponto, ó. No espacinho, um ponto alto. No ponto puff, um ponto alto. Um ponto alto no espaço. No ponto puff, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto no espaço. Um ponto alto no ponto puff. Aqui. Certo? Então, vai dando a volta. Então, assim, ó. Vocês, então, vão chegar até aqui e depois nós vamos pegar e vou mostrar como é que vocês fazem pra fazer essa parte aqui. Certo? Eu já volto. Eu já volto. Gente, olha, terminei já a minha carreirinha. Cheguei até aqui e agora nós temos que começar a trabalhar com pontos altos no peitinho do pé. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Ó. Pra mim, aqui tem um vãozinho, ó. Então, eu vou botar um ponto alto nesse vãozinho. Pra mim tem um vãozinho. Pode ser que pra ti tenha um ponto puff. Tu vai prender no ponto puff. Certo? É a mesma coisa. É um ponto alto no ponto puff e um ponto alto no meinho. Ó. Agora eu cheguei num ponto puff e eu vou prender um ponto alto no ponto puff. Agora eu tenho que botar no entremeinho ali, ó. Entendeu? Agora eu prendo no ponto puff. Ó. No meio. E no ponto puff. É a mesma coisa, ó. Até acabar o peitinho do pé. Tem mais um pontinho aqui. E. Eu tenho um ponto puff ali, eu vou prender no meu pontinho puff também. Às vezes fica meio complicadinho, mas a gente dá um jeitinho, né? Vamos de novo, ó. Não deu. Ó. Agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que nós fizemos, ó. Vamos fechar. Vamos fechar. Certo? Ó. Finalizamos. Fizemos todo ele com ponto... Contornamos todo ele com ponto... Com ponto alto, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir o peitinho do pé com o ponto gaita 2x2. Certo? Vamos fazer com ponto gaita 2x2. Se tu quiseres fazer ponto gaita 1x1, tu também podes fazer. Certinho? É agora, pra trabalhar o ponto gaita, nós vamos trabalhar... Eu, pra fazer esse daqui, eu trabalhei 8 carreiras em ponto gaita. Sem contar a primeira de ponto alto, tá? Eu trabalhei 8 carreiras. Se tu quiseres fazer maior, tu trabalha 8. Se tu quiseres fazer menor, tu também tem a opção, fica um caninho por aqui assim. Tu pode trabalhar 4 carreiras, fica um caninho bem baixinho assim. Eu queria um caninho alto, então, eu trabalhei com 8 carreiras. Certo? Agora, tu sobe 4... 3 correntinhas e vamos trabalhar em ponto gaita. Certinho? Então, vamos lá. Faz 1, 2, 3 correntinhas. E pega, dá uma laçada. E pega pela frente. Tu pega, faz 1 ponto, pego pela frente, ó. Vamos de novo. Ó, pego pela frente. Pega pela frente, pego pela frente e puxa. Como eu vou trabalhar 2 por 2, são 2 pontos altos, pego pela frente, ó. Agora, vão ser 2 pontos altos, pego por trás. Certo? Assim. É, esse aqui, gente, é o ponto gaita 2 por 2. Nisso, tu vai dar a volta toda no teu sapatinho. 2 pego pela frente, 2 pego por trás. Até o final. Aí, tu faz a quantidade de carreiras que tu achares que vai ficar bom pra ti. Certo? Ó. Fiz 2 pela frente, agora são 2 por trás. Não, por trás. Isso. Aí. Certo? Vamos ver como é que ficou, então. Olha como é que tá ficando o pontinho gaita, ó. Essa é a parte de frente do sapatinho, ó. 2 pela frente, 2 por trás. 2 pela frente, 2 por trás. E assim, tu vai dar toda a volta, o contorno do teu sapatinho. Eu vou trabalhar por 8 carreiras, total de 8 carreiras, certo? E vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ficou, certo? São 8 carreiras em ponto gaita, sem contar essa aqui. Certinho? Então, vai lá. Termina aí que eu vou terminar o meu aqui. E vou voltar e vou mostrar como é que nós vamos fazer o acabamento do sapatinho. Gente, terminei já as minhas 8 carreirinhas, que eu falei, né, de ponto alto pego pela frente. Agora, pra finalizar, nós vamos fazer o ponto caranguejo. Ponto caranguejo é, volta um pra trás e dá uma laçada e puxa. Volta um pra trás, dá uma laçada e puxa. E assim, tu vai indo por toda a volta do sapatinho. Se tu já tiveres, assim, com vontade de diminuir um pouco, tu pode pular uns 2 pontos, mais ou menos. Olha como é que vai ficando com o ponto caranguejo, ó. Fica com o acabamento bem direitinho, certo? É bem fácil de fazer o ponto caranguejo. Ó, entendeu? Eu tenho um videozinho também que ensina como fazer o ponto caranguejo. Vocês podem dar uma olhadinha ali. Gente, assim, ó, eu vou terminar, então, aqui, dar a volta e depois eu volto mostrando como é que ficou. Certo? Terminei aí que eu vou terminar o meu aqui. Olha, gente, terminei já o acabamento com o ponto caranguejo, certo? Fica fechadinho. Agora, nós vamos fazer a florzinha. A florzinha, nós vamos fazer 5 com agulha 1.75, com uma lazinha pra bebê. Nós vamos fazer 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vamos subir 1 correntinha e dentro de cá, dentro do anelzinho ali, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar com ponto baixíssimo no ponto baixo anterior, certo? No primeiro ponto baixo. Agora, no pontinho baixo, nesse pontinho baixo, no primeiro ponto baixo, nós vamos fazer 1 ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2, no mesmo lugar, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, e no próximo ponto baixo, nós vamos fazer 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, no próximo ponto baixo, nós vamos pôr 1 ponto baixo. Fizemos a segunda pétala. Assim, nós vamos dando a volta toda e vamos fazer uma florzinha com seis pétalas. Certo? Então, vocês terminem, que eu vou terminar minha florzinha aqui e vou voltar e vou mostrar como é que ficou a florzinha. Certinho? Já volto. Gente, voltei e já terminei a florzinha que eu falei pra vocês. Já prendi o botãozinho. Se tu preferir isso, também pode não prender. Tu pode deixar sem botãozinho, mas eu acho que fica mais bonitinho com o botãozinho. E com o próprio fiozinho da lã, eu costurei por dentro. Quase não dá pra ver. Viu? E é isso então, gente. A botinha ficou assim. Vamos ver os outros pezinhos, os dois pezinhos, ó. Ó. De frente. E daí, cada ladinho bota a sua florzinha, como se fosse o botão, né? Bota um aqui e o outro do outro lado. Tá, gente? Então tá. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Do passo a passo que eu trouxe da botinha pra vocês. Quem gostou, vá lá e dá um joinha pra mim. Compartilha. Divulgo meus vídeos pra poder trazer mais e mais vídeos pra vocês. Quem não gostou também pode dar um dislike, tu pode postar teu comentário ali também. Tu pode me seguir no Twitter, tu pode dar uma olhadinha no meu Instagram, uma olhadinha no meu blog. Vai estar tudo ali na descrição. Certinho, gente? Então tá. Por hoje é só. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.